Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Revisto Oeste, a qual já quero estar deixando os créditos. O Barbudinho prometeu a picanha, mas na verdade a gente vai ter um aumentozinho aí na inflação. Está tendo um aumentozinho aí, onde vai ficar difícil comprar até o arroz, quem dirá a picanha prometida. Mas o pessoal que fez deve saber aí onde fica o mercado paralelo, que eles conseguem comprar as coisas com um precinho um pouco melhor, né? Prometeu a picanha antes, depois falou da abóbora e outro dia atrás ele falou que quem não pode comer picanha come uma verdurinha da agricultura familiar, né? Amassa o dedão no like e se ainda não é inscrito, dá essa moral para a gente, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Um pouquinho de assunto para falar sobre economia, porque nesta quarta-feira o IBGE divulgou os dados da inflação no mês de junho. A alta de 0,21% foi puxada principalmente pelo preço dos alimentos e das bebidas. No período, ir ao supermercado e abastecer o carrinho ficou 0,44% mais caro no mês passado. No acumulado do ano, a alta é de 2,48%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, encerrados em junho, a inflação chegou a 4,23%. O Carlo Cauti explica aí para a gente. O IPCA está se aproximando do teto do intervalo permitido para a meta da inflação em 2024, que estabelece taxa de 3% com intervalo de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. O que isso representa, Cauti? Pois é, representa o fato que a inflação está cada vez mais subindo no Brasil e a inflação vai continuar subindo até o final do ano, pelo menos. Hoje, estava dando uma olhada num relatório do BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina, brasileiro, por sinal, e o BTG Pactual já revisou a sua previsão para a inflação neste ano de 4,2% para 4,4%. Estamos ainda em julho, ou seja, ainda há quase seis meses até o final do ano, essa inflação pode subir muito mais e vai subir muito mais, né, Paula? Porque, principalmente por causa da alta dos combustíveis, que vai acontecer, porque a Petrobras reprisou nos últimos meses por mais de 200 dias os preços dos combustíveis, ou seja, manteve os preços artificialmente baixos, mesmo se o preço do petróleo no mercado internacional estava subindo, a Petrobras manteve artificialmente baixo, gastando uma fortuna para isso, não aguentou mais e agora acabou de subir, de aumentar, de levar os preços de mais de 7% a poucas horas. Mesmo assim, ainda há uma defasagem de mais de 10% na gasolina e no diesel, e isso é inflação na veia. Vai ter que aumentar o preço dos combustíveis, a Petrobras, até o final do ano. Teremos pelo menos uma, se não mais do que uma alta do preço na bomba, e isso vai acabar impactando a inflação. Além disso, essa inflação nos alimentos é feita direto do fato que o governo está gastando cada vez mais com programas, os chamados programas sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família. Lembramos que hoje temos mais de 56 milhões de brasileiros que recebem esse tipo de subsídio. Um brasileiro a cada quatro recebe Bolsa Família, entre outros subsídios, vários eventuais, que o governo, seja federal, que alguns governos estaduais acabam distribuindo para a população. E isso acaba se refletindo num aumento dos gastos, principalmente no supermercado, bens de consumo não duráveis, entre outros. Ou seja, se de um lado temos a conjuntura mundial, que acaba impactando a inflação no Brasil, do outro temos também o governo aqui no Brasil, que com gasto público desenfreado acaba aumentando a taxa do IPCA, a taxa da inflação brasileira. Para terminar, o que isso vai mudar na sua vida? Que os juros não vão baixar. Os juros vão continuar até pelo menos final de 2025 em 10,5%, no patamar por volta de 10,5%, segundo os analistas mais importantes do mercado financeiro brasileiro. Ou seja, mais um ano e meio, pelo menos, com juros muito elevados e com problemas econômicos consequentes, como redução da atividade econômica como um todo do país. E aí, Piotr, taxa de juros não tem previsão de baixar, tem a inflação anualizada atingindo 4,23%. No final de ano vamos ter a troca do presidente do Banco Central. Qual a expectativa aí de mercado? O que o governo pode fazer para tentar conter aí essa inflação, Piotr? Primeiro, acho que o Cauti tocou no ponto e é importante frisar esse detalhe. Se a gente já está chegando nessa inflação anualizada, claro que nós estamos pegando, quando a gente faz um cálculo de 12 meses, eu estou pegando todos os meses do ano passado a ser, ou seja, de julho do ano passado até dezembro e mais esses meses deste ano, ou seja, os seis primeiros meses deste ano. Só que, como o Cauti fez menção, eu tive preços represados de combustíveis e até quando a Petrobras vai conseguir segurar isso daí? Sem contar que há questionamentos das empresas que importam petróleo, ou seja, das empresas privadas que importam petróleo, são concorrentes da Petrobras e elas não têm o benefício do Tesouro falar, pode segurar aqui o banco, alguma coisa, enfim, essas coisas todas que uma estatal tem, como a Petrobras, que tem hoje uma administração muito longe do que foi na gestão passada, onde havia por parte do mercado um acompanhamento rígido em relação à independência de decisões da Petrobras, justamente para não criar problemas para o investidor, que gerou, a Ana citava aqui outro dia, multas, obviamente, por causa de corrupção, de má gestão da Petrobras, pagas inclusive no exterior, ou seja, nós temos uma série de coisas aqui que neste momento já não é a mesma Petrobras. Eu não vou me cansar de dizer, dia desses, a nova presidente da Petrobras disse que o presidente Lula e o governo federal eram os maiores acionistas da Petrobras. Onde é que ela encontrou o presidente Lula para colocar nesta frase é que chama a atenção. Presidente nenhum da vez, seja o Lula ou qualquer outro, será a majoritária da Petrobras. É o governo brasileiro, o Estado brasileiro que tem essas ações neste caso. E se você vai ter esse acréscimo e tudo indica, vai chegar uma hora que não vai conseguir segurar, esse preço vai ser repassado. Se já chegamos a essa situação em que o ano passado houve muito controle de preço, ou seja, tudo indica que essa inflação vai superar exatamente essa média anualizada que nós temos. E aí, nós vamos ter uma manutenção dos juros. E aí o governo, o presidente Lula nos seus momentos mais afoitos, para ser generoso com o presidente, porque são ataques grosseiros e de baixo nível, inclusive, que não correspondem à liturgia do cargo que ele deveria prezar, que, inclusive, agora, não sei por que razão, paquitos e paquitas do jornalismo já não se manifestam sobre essas frases do presidente e a grosseria com que as profere, mas, enfim, vai reclamar novamente do Banco Central, vai criar novamente uma instabilidade. Hoje você está tendo uma certa calma no mercado, Paula, porque o presidente parou de falar as bobagens que estavam falando. É só isso. Não tem outra explicação. Subiu da forma que subiu o valor do dólar, por exemplo, porque o presidente começou a colocar em xeque a independência, a autonomia administrativa, a autonomia do Banco Central em tomar as suas decisões, que, obviamente, houve uma reação. Essa autonomia está na lei. Foi aprovada como reforma constitucional. Lá atrás, no Congresso Nacional, obedecendo à Constituição, o regramento de se aprovar uma reforma constitucional. Não veio de graça. E o presidente continua atacando não só o Banco Central, como o presidente do Banco Central e a autonomia aprovada pelo Congresso Nacional. Ou seja, nós temos hoje, lamentavelmente, por causa de problemas novos criados pela atual gestão, eu estou falando do governo do presidente Lula, problemas para a inflação que a gente imaginava que lá atrás já tinham sido resolvidos ou que não teríamos esse barulho adicional desnecessário e temerário. É um governo perdulário que gasta, gasta, gasta e quer que cresça de qualquer maneira o país, mesmo que seja com alta inflação, para ter arrecadação. Não funciona assim. Os brasileiros não querem perder os avanços que conquistaram. Entre eles, a estabilidade da moeda, o controle da inflação. O governo precisa se, digamos, se valer da história do Brasil recente, que não é a que ele está querendo escrever agora. Claudio, para arrematar. O que outro fez sua referência, né? O presidente Lula parou de falar besteiras e o dólar parou de subir. Mais ou menos, Pedro, porque mesmo quando o presidente Lula não fala nada, o dólar sobe quando se fala do presidente Lula, né? Hoje saiu uma pesquisa da Genial Quest que mostrou uma certa popularidade alta do presidente Lula. Inclusive questionável a própria Genial Quest no passado, durante as eleições, soltou algumas pesquisas que não se demonstraram realidade. Mas quando essa empresa, quando a Ana Casinalis soltou essa pesquisa, o dólar que estava caindo no começo do dia voltou a subir. Ou seja, o mercado reagiu a esse suposto aumento da popularidade do Lula com o dólar que voltou a subir. Inclusive, não sei se o Binha conseguimos mostrar aqui o gráfico. Foi muito nítido. O dólar abriu em queda no começo do dia. Estava 5,40, foi para 5,38. Soltaram a pesquisa, voltou para 5,40. Ou seja, mesmo quando o Lula fica quieto, acaba influenciando negativamente a alta do dólar. Bom, agora 18 horas 46 minutos, a gente vai para mais um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente vai comentar aqui que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, propõe uma mudança de nome aí na Polícia Rodoviária Federal e também propõe ampliação de poderes da corporação. Não saia daí. É, pessoal, é isso aí, né? Muito esperando a baixa dos alimentos, a baixa no preço das coisas, combustível, picanha, cervejinha. No final das contas, olha o que sobrou para o povo brasileiro. E a tendência é que as coisas aumente ainda mais, né? É, eu acredito que o Barbudinho não consiga ficar o seu mandato inteiro não, viu? Do jeito que as coisas vão andando, tá difícil. E o dólar tá estacionado, gente. O dólar não baixou não. Não sei por que esse otimismo todo aí, mas o dólar tá a 5,40. Não caiu o preço do dólar. Tá estacionado. Lembrando que ano passado tava 4,4 e pouco, né? 4,80 e pouco, 4,90. Chegava perto de 5, caía. Esse ano tá estouradíssimo a votação do dólar, né? O negócio é que tá difícil para o brasileiro conseguir ir no supermercado. Hoje você vai no supermercado com 100, com 200 reais. Você olha assim, né? Nossa, duzentão. Você vem com duas sacolinhas na mão. Duas sacolinhas na mão. Tá difícil comprar fruta, verdura, tomatinho, né? O pessoal gosta, o brasileiro gosta muito. Esse aí tá preço de carne. A batata monalisa que fala, né? Essa aí também tá preço de carne. Aonde vamos parar com o barbudinho, né? E ele vai taxar a picanha, né? Quer taxar a picanha agora. Taxar a carne. Segundo ele, a carne dos ricos. Azedou pro povo brasileiro, né? Vamos ver aí com a entrada do Donald, né? Se alguma coisa é feita aqui no Brasil. Porque é triste, né? E a gente tem que torcer também. Segundo eles, né? Na Argentina, a extrema direita, segundo eles, cresça. Torcendo pra que cresça muito lá. Pra que saia da situação que está. Pra que o povo brasileiro olhe pra o que aconteceu lá. Pra quem estava e pra quem está agora. E veja o que aconteceu lá, né? A gente torce pra que lá melhore. Pra futuramente o povo enxergar. Ou será que nem enxergando, será que nem vendo o povo vai conseguir fazer a coisa certa. Vamos ler alguma coisa aqui pra gente terminar. Lira se encontra com Bolsonaro para tentar apoio à regulamentação da reforma tributária. O nome do homem é forte, né? E que o Lira não se encontrou com o Barbudinho, que é o atual mandatário. Barbudinho, atual mandatário. Tinha que ter encontrado com ele, né? Tinha que ter encontrado com ele pra dar uma melhorada ali. Mas não. Foi encontrar com um cara que não tem nada a ver. Tá até inegible. É. É, o homem tem força ainda, né, gente? Um que pode. Quanto mais bate, mais cresce. Defesa de Bolsonaro. Requer ao STF acesso aos documentos de indiciamento. E a delação decide. Então, com medo do homem, né? Muito medo do homem. Dados do celular de Felipe Martins. Contra de suspeita da PF. É, gente. A gente tá ouvindo, tá vendo isso aqui, né? Tá escrito mesmo. Contra de suspeitas da PF. Então, não é suspeita, né? Se você tem dados que provam a coisa, porque ainda... Isso aqui é... É cogitado, né? Pelo amor de Deus, cara. O que tornou o nosso país assim? Olha essa bichona aqui. Ferrari aposta no mercado elétrico. Confia a nova fábrica. É luxo da marca. Nossa. Nossa. Pabllo Massal acusa PF de excesso no caso das joias e defende Bolsonaro. Será, pessoal, que Pabllo Massal consegue alguma coisa? Eu tô meio por fora aí de como que tá o negócio aí em São Paulo, né? Eu não quero acreditar que o tal do bolo de cenoura esteja na frente. Isso aí. É difícil engolir. Fico por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo ano.